Um segundo Um segundo Um, dois, três Olá Ok, eles já sabem falar português. Estou aqui no meu primeiro aula A senhora vai tirar uma fotografia E nós vamos tirar uma fotografia com ela Que é a minha primeira aula Ok, vamos lá Vamos tirar aqui no muro com o grafite São os meus alunos E pá, estou todo reventado Todo reventado Todo minhado, todo reventado Este Cota tem 50 anos Cota tem 50 anos Manda 50 anários E pronto, é assim, está-se bem Vamos agora tirar uma fotografia Fiquem atentos aos próximos vlogs